Olá Gabriel, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, não é replay, é matéria nova. Estamos no presídio de Cruzeiro do Sul, mais uma vez para falar sobre uma tentativa de fuga que foi frustrada pelos nossos policiais penais. Apesar do número reduzido, tem um trabalho eficiente nos últimos meses ou no último mês, ao menos três tentativas foram frustradas no presídio aqui de Cruzeiro do Sul. Nós estamos com o diretor da unidade, Elvis Barros, que vai falar mais para a gente a respeito dessa ocorrência, desse acontecimento que foi registrado aqui no presídio. Então Elvis, mais uma vez, a polícia penal em seu trabalho ordinário acabou identificando um buraco que estava sendo feito ali na parede de uma das celas. Exatamente. Numa das nossas rondas de rotina foi verificado e diariamente a gente faz também as nossas entradas para fazer a estrutural, revista estrutural e foi percebido que já tinha iniciado, o preso tinha iniciado um buraco na cela que é da ala de segurança onde estão localizados lideranças da organização criminosa. Ou seja, são tentativas que ocorrem nos blocos, como você já falou, de segurança, onde estão presos, faccionados e ontem então foi um bloco onde estão lideranças dessas facções. Isso. Esse bloco a gente tenta fazer as revistas de rotina diariamente e ontem, mais uma vez, graças a Deus e ao trabalho do policial penal que está atento no plantão, foi verificado que o preso tentaria possivelmente a fuga durante essa noite de segunda-feira. Agora a direção vem estudando o porquê dessas tentativas tão próximas umas das outras nesse período? Acontece isso rotineiramente? Como que funciona? Exatamente, Gledson. É percebido que sempre nos finais de ano e no início do ano seguinte, os presos tentam, têm essa tendência de tentar mais fuga. Porém, o IAPEN, a polícia penal, está traçando metas e planos para coibir esses ilícitos. Tanto a entrada de ilícitos, quanto para atividades ilícitas dos presos de tentativa de fuga ou retirada de estoques, que a gente fala que são os ferros, retirada de ferros da estrutura do presídio. A peculiaridade do presídio de Cruzeiro do Sul é a falta de muralha. Isso dificulta o trabalho do policial penal, facilita a fuga dos apenados? O preso tem a tendência de pensar que, por não ter a muralha, ele vai ter uma facilidade a mais na fuga. Porém, nós temos alambrados, temos câmeras de vigilância, temos as guaritas, o policial atento. É um conjunto de ações que coíbem a fuga dos presos. Claro que se tivesse uma muralha, teria um bloqueio a mais para o preso. Porém, estamos atentos, como já falei, estamos atentos para qualquer ação, qualquer atitude ilícita para que a gente possa coibir essas atitudes. As últimas tentativas, se a fuga tivesse realmente se configurado, mais de 25 presos teriam conseguido sair dos prédios. Esses presos sofrem alguma punição administrativa? Sim, a tentativa de fuga é uma ação grave do preso e ele responde por isso. Responde de forma administrativa, inclusive aumenta a pena do preso. Obrigado, diretor. Então, Gabriel, são essas as informações de Cruzeiro do Sul, Gladys Albano, para o Gazeta Alerta.